Olá pessoal, quem disse que paisagismo não combina com tinta? Estamos com Luciano Lacerda, paisagista, e vamos dar várias dicas de como compor o ambiente usando as plantas e também as tintas e as cores. Luciano, seja bem-vindo. O paisagismo, muita gente acha que é só para a área externa, e na verdade não é bem assim, não é? Qual a dica que você pode nos dar para quem vai usar isso na área interna? Hoje em dia é uma busca muito grande de trazer, já que a gente não pode conviver muito em espaços abertos e viver muito mais em áreas internas, trazer o verde para perto, porque ela vai, na verdade, lhe dar todo o bem-estar, tudo que a natureza pode lhe oferecer, não é? Então para isso a gente se vale de vários tipos de jardins, hoje jardins verticais estão muito em voga, também plantas de vasos, plantas que trazem um pouco de lembranças afetivas boas, né? Então a gente traz para dentro de casa também. Luciano, falando em jardins verticais, como ele vai compor isso? Como é que se estrutura um jardim? Existem algumas plantas específicas? A gente pode trabalhar isso com vernizes, com cores? Sim. Hoje a verticalização dos jardins, ou seja, a produção de jardins verticais, se deve ao fato de que a parte horizontal de uma casa, às vezes ser muito pequena, ela é muito preciosa. Então às vezes temos dentro de casa alguma parede que de repente combina muito bem com o jardim e daí a gente pode conseguir aportar o máximo de verde sem ocupar muito espaço horizontal, que serve muito mais para mesas, cadeiras e outros móveis da casa. Existem vários tipos de jardins verticais, o que é mais fácil para o usuário realmente é aquele que é feito de madeira, com verniz para proteger, porque às vezes recebe água, então o verniz serve também, além da beleza da madeira, ressaltar a beleza da madeira, também para conservar a madeira, né? Nesse tipo de jardim vertical, que é feito como fossem taliscados de madeira, onde ali são colocados vasos, é uma coisa que está acontecendo muito, porque as pessoas estão querendo manusear o verde. Então você não precisa de um jardineiro contratado para isso. Você pode comprar uma planta numa flora, num garden, ou então num supermercado, levar, encaixar dentro de um cachepô que já existe ali, ou então mudar, levar mais para cima, mais para baixo, de acordo com o crescimento das plantas. Esse é um tipo de jardim vertical que está muito valendo hoje, né? Para o uso de cores nos projetos paisagísticos, qual a sua dica para o pessoal que fica em casa? Eu costumo usar muito cores mais neutras, porque quando a gente quer mostrar algo, evidenciar alguma coisa, você usa alguma coisa que seja um pouco mais apagada. Eu vou dar um exemplo muito bom. Quando eu quero ter um pouco mais de profundidade no jardim, fazer com que ele pareça maior ainda, pelo fato de eu ter uma vegetação na frente, quando eu uso um preto atrás, um preto sem brilho, eu consigo o efeito de que o jardim é muito maior, e que o volume de plantas é muito maior. Pois, porque o preto é uma ausência de cor, não é cor. Sendo ele a ausência de cor, qualquer coisa que apareça na frente dele fica mais evidenciado. Então, isso eu consigo um efeito muito melhor. Aproveitando as dicas do Luciano, o produto ideal para dar cores nos projetos é o Dialine Topa Tudo, em esmalte à base de água, com baixo odor, que está disponível em milhares de cores, no sistema Icores da Icine. Além de ser ideal para superfícies de alvinaria, metais e até mesmo plásticos. Já nos jardins verticais de madeira, indicamos o verniz sol e chuva, verniz à base de água, com baixíssimo odor e grande durabilidade. Protegerá a superfície por muito mais tempo. Luciano, muito obrigado! Eu que agradeço e a casa está aberta. Então é isso, pessoal. Gostaram das dicas? Nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto